Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Mandei te amo, cê não respondeu Aí tem Depois liguei, não atendeu Qual foi, hein? Não vem com esses assuntos de novo A gente resolveu lá atrás Cê fica jogando na cara As coisas que eu nem faço mais Eu sei que errei, te magoei Mas eu mudei Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Mandei te amo, cê não respondeu Aí tem Depois liguei, não atendeu Qual foi, hein? Não vem com esses assuntos de novo A gente resolveu lá atrás Cê fica jogando na cara As coisas que eu nem faço mais Eu sei que errei, te magoei Mas eu mudei Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Acaba com essa pia Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre Nosso pra sempre é pra sempre Nosso amor não aceita a despedida É o Kevin Jones falando de amor A gente terminou Já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi top demais Foi flashback de boca Cê foi quem te calculista Fiz amor com a minha pessoa Levou, levou meu blusão Só pra garantir que eu ia buscar e depois recair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás A gente terminou já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, pelo contrário, foi top demais Foi flashback de boca Cê foi quem te calculista Fiz amor com a minha pessoa Fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir que eu ia buscar e depois recair Calculista demais Calculista demais Calculista demais Pra ter minha boca Pra ter minha boca Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Amanhã Amanhã vou lá esquecer mais Amanhã vou lá esquecer mais Bora Max Bora Max, Max gosta Diz pra eu ficar mudo, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Só luz de guitarra não vão me constar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim mas nada Uh, eu quero você como eu quero Eu quero você comer, eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do seu quebrinho, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Todo sofrimento tem dois lados Um lado que bebe e o que faz beber Pra quem tá de fora é muito fácil Ninguém sabe o estrago, só quem passou pra saber Não sou o primeiro e serei o último bebo da terra Só tô curando um coração que tá em guerra Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Exagerado, sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Exagerado, eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Todo sofrimento tem dois lados Um lado que bebe e o que faz beber Pra quem tá de fora é muito fácil Ninguém sabe o estrago, só quem passou pra saber Não sou o primeiro e serei o último bebo da terra Só tô curando um coração que tá em guerra Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Exagerado, sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Exagerado, sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter tuas Uma seria você e a outra uma filha tua Duas, com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter tuas Uma seria você e a outra uma filha tua Duas, com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter tuas Uma seria você e a outra uma filha tua Duas, com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria nunca 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 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não um pouco Pra esse erro gostoso Gabigione, falando de amor Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim Mas acabou o canto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim Mas acabou o canto Mas acabou o canto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez sou eu Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez sou eu Me manda vai, aperto mais Que eu quero a posição exata Aonde você tá no mar Me manda aqui Que eu vato aí Te abraço e te encho de beijo Te canto a rocha, seta, anejo Eu joguei no ex e fiquei rodando em círculos Era como se você estivesse aqui comigo Coloquei seu endereço, mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber pra minha ficha cair Você tá morando em mim Você tá morando em mim E não importa onde você vai pro Brasil ou Japão Cada vez que você mandar Cada vez que você mandar sua localização Vai tá no meu coração Vai tá no meu coração Vai tá no meu coração Eu joguei no ex e fiquei rodando em círculos Era como se você estivesse aqui comigo Era como se você estivesse aqui comigo Vai tá no meu coração Vai tá no meu coração Vai tá no meu coração Coloquei seu endereço, mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vai pro Brasil ou Japão Cada vez que você mandar sua localização Vai tá no meu coração O melhor do repertório O melhor do repertório Sabe quando a gente terminar um relacionamento Sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade de Samuel Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já correi em batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não acho alguém do nível Só acho o mono incompatível Oh Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oh Ibaldi Fala que pra te buscar ainda não é tarde Oh Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Eu acredita demais Tô mais paciente Bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me por no lugar do outro Tô ouvindo Tô ouvindo mais Tô falando menos Tô ouvindo mais 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 pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conceda Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conceda Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Que já era Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você quem fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo? Foi porque você falou Não volto Já tentei, mas tá difícil reger É tomba atrás de tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você quem fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo? Foi porque você falou Não volto Já tentei, mas tá difícil reger É tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Que congela meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Dei tanto amor pra você Mas você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nascer E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer De amar É tempo De aprender E nunca mais Vou errar Comer com você Quero prazer De amar É tempo De aprender E foi o fim E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Esse romance, esse amor Pena acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Como errei Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo De aprender E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo De aprender